Fala galera, aqui o Fala é o Otávio Mais e desta vez eu vou fazer o tour no Couto Pereira aqui no estádio E olha tchau o meu ingresso Então me acompanhem nessa aventura galera Tchau Tchau Galera, agora a gente vai ver o vestiário do Couto Pereira Finalmente O vestiário do Curitiba Tem o nome de cada um aí, tá vendo? Tá vendo? Momento histórico Poxa Tchau Tchau Então galera, esse foi o vídeo Eles acabaram de fechar os portões Lá estão fechando Porque a nossa visita acabou, infelizmente Mas espero que tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar o gostei, valeu Fui